Muito bonita essa intro né Melon13, boa noite a todo mundo, vamos todo mundo ficar feliz e ansioso porque sexta-feira é dia de Crossfire. Opa, e véspera do Qualify, a terceira BGL Arena, verdade, 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 né, eu tinha esquecido, como eu me esqueci, simplesmente me deu um branco, importante para o Crossfire, começa, é o primeiro, quando você vai, pelo menos de transmissão, é o primeiro passo para escolher a equipe representante, uma das, enfim, é uma coisa muito grande, tem a perca até a palavra. Já tivemos aí, durante a semana, qualificatório para mais de mil equipes, né, isso não foi transmitido, amanhã começa a transmissão dessas mil e vinte e quatro equipes, saíram oito, que vão enfrentar as oito equipes já pré-convidadas, baseadas aí no ranking das E8, estão incluídas aí, tem Rio e Shark nesse bolo, e amanhã, a partir das dez horas da manhã, eu convido para vocês aqui no X5 TV, vai começar essa disputa, são oito vagas, é uma arena diferente, oito vagas aqui para a BGL Arena, e dessa BGL Arena vão sair dois times com vaga para a China, China a qual você está indo segunda-feira, hein, Gordotes? É, então, não posso ainda falar nada sobre esse assunto, amanhã, se vocês quiserem saber mais informações, vai ser passado aí, de receber ordens, na verdade é que o Melão sai falando as coisas sem saber, brinques, tá ligado? Eu vou para a China, não sei vocês. Eu não sei, estão falando, estão falando, estão dizendo aí... Eu comprei aquela mala para você caber, fio, é aquelas malas de guardar, guardar, como é que fala? Sabe coisa de show, assim, tipo, esqueci o nome do negócio, esqueci de plugar guitarra, como é que chama aquilo, meu Deus? Cara, não sei, eu nem sei o que você está falando. É com as malas reforçadas, e o Gordotes foi escondido para a China lá. Ah, tá, vou muqueado para a China. Quantas horas de voo? Ah, dá mais de um dia, Bruno. Não é bacana isso, não é bacana. Dá mais de um dia. Mas amanhã já começa um passo importante, vão ser definidas oito equipes desafiantes, das oito pré-invitadas já, né? Pois, exatamente. Então, fica o nosso convite amanhã, a partir das 10 horas da manhã, neste mesmo canal que você nos assiste agora, estaremos eu, o Melão 13, Tichinha, para passar aí, podemos dizer, a nova cara do cenário de Crossfire, porque é um cenário que está crescendo muito, e novas equipes estão surgindo, e até já vem tirando a hegemonia da equipe, por exemplo, que era a Pen, que vinha ganhando tudo, já não está mais ganhando tudo. Agora, Anonymous tirando tudo, Anonymous que segunda-feira vai para a China, para o WCG, vão tentar a vaga aqui para a Arena, que vai dar vaga para o CF Stars, é outro campeonato, eu estou a fim de ver eles, eu estou a fim de ver a Pen agora com o Fallen, tem muita coisa nova, a equipe da Karol, cara, que vai vir voando, os últimos que apareceram por aqui na nossa tela, mandaram super bem, tem a equipe que foi vice-campeã do WCG Brasil, né? A galera da Action, o time do Mendes, Novak e companhia, então tem muita gente boa, são oito vagas para a Bejale Arena, a Bejale Arena vai rolar dia 7, 8 de dezembro, né? E daí, duas vagas para o CF Stars número 2 lá na China, com tudo pago, cara. Verdade, concordo com tudo que você falou, assim, totalmente embaixo. Você estava me sacaneando aqui, eu não vi. Então, Arão, são duas vagas de muita importância. Será que vai ter uma zebra, tipo, vai, acho que todo mundo vai, 90% da comunidade já aposta em, vamos supor, Pen e Anonymous, já pensou se não vai essas duas equipes, cara? Olha, amanhã vale muito, amanhã vale seed, vale como que eles vão vir ranqueados, porque quatro times vão se enfrentar no sábado e quatro times no domingo, isso na Arena, dia 7, 8 de dezembro, e cada vaga vai ser para um dia. Então, se Pen e Anonymous pegarem seeds ali que botam os dois no sábado, os dois no domingo, só um vai. É verdade, não tinha pensado nisso, Melão 13. Pode acontecer, já estão entrando no jogo aí? Exatamente. Que loucura, hein? Vai ser Porto, a equipe do Tem Rio contra a Shark. Semana passada foi feriado, não tivemos BGL Battle de Crossfire. Então, tem Rio contra Shark. Ex-equipe, a gente tá falando do Anonymous, é a ex-tag que o Anonymous usava, cara. É a ex-tag do Anonymous, né? Lembrando pra vocês também que hoje vai ser um show de sorteios de ZP. Teremos 10 pacotes de 10 mil, totalizando 100 mil. Ou seja, acompanhe a BGL hoje, que daqui a pouco a gente passa mais informação. Começou, pode pôr na tela, Simões, valendo já. Tem Rio versus a equipe Miss... Ah, o Shark, a gente acabou de falar, porque tive tipo um apagão. Estamos jogando com quatro ali o Tem Rio. É, vai ter o remake. Vai ter o remake, olha aí. Então dá pra falar um pouco mais sobre o sorteio de ZP. Como funciona, Melão 13? Cara, pra participar dos sorteios tem que ter primeiro, conta na Twitch TV. Então se você não tem CRI aí, é super rápido. Não precisa nem confirmar e-mail, é tranquilíssimo, certo? Segundo passo, tem que estar logado. Você tem que estar logado na nossa conta da Twitch. Aham, verdade. E o terceiro passo, tem que estar seguindo o nosso canal no X5 TV. Muito fácil. Então faz tudo isso, boa sorte nos sorteios. A gente vai sortear... São 10 pacotes de 10 mil ZP, como o Gordoc já comentou. Sim, mil. Então fique ligado aí, boa sorte no sorteio. É, eu tô aqui querendo distribuir ZP hoje. Opa, iniciei no lado errado, que droga. Não é, não tem nada. É o de menos. O de menos, é o de menos. O importante é que eu quero ver bala. O de do lado que tá o placar ali. Já ficamos, a gente tá tendo muitos intervalos, né? A BGR começou a milhão e vai continuar a milhão. Vamos pra tela agora, valendo. Porto tem Rio versus Shark. Tem Rio que num campeonato, no semestre passado, conseguiu num bom campeonato de crossfire e a segunda colocação. Se não me engano, perdeu pro PEN. Olha só que bela pescada. Pegando o twistzinho, já indo em direção desse fundo do A. Natan já passa por ali, sentando, com a K47 ali, matando o MVC. Cleon aparece, bela jogada do Rage, conseguindo ali levar dois jogadores com a sua AWM. Gordim foi aniquilado ali, sobrando a pena do Yuri. Já vem tentando nas pontes dos GRs e ali trocando bala. Não tem pra trocar o primeiro round. É da equipe do Tenryu. Tenryu 1. Zero pra equipe do Shark, Melão. Um round muito rápido, né? Eles com o Shark com tudo pelo fundo A. Dois jogadores foram pelo meio. A eliminação do Rage ali, a pescada dele no fundo foi muito boa. E lá vai ele de novo pro fundo, Gordim. Vamos ver então o que vai aprontar o Rage. Abre novamente o scope da sua AWM. Agora com um pouco mais de dificuldade, o twistzinho fica mais ligeiro sobre isso. Acaba recuando por conta das granadas que são feitas no pé ali do Rage. O MVC, os dois jogadores que iam explorar um pouco mais desse fundo do Bombsite A, acabam tomando bastante dano. Optam por recuar. Dois kills, né? Na verdade, dois frags ali. Uma, o Rage e o Dragonist. Os dois mataram duas vezes. Vão novamente buscar, fazer uma emboscada ali pro jogador da equipe. Do Shark, na verdade. Incrível a pescada agora. No melhor estilo ali de arrastar. Mino Rage consegue eliminar o Natan. Testex, devolve ali a kill já pra cima do Clay. Vai tentando ali, belo varado. Já forçando pra cima do Gordim. Gordim vai ficar sem a farofa do frango. Acabou sendo eliminado nesse Bombsite. Bombsite B vai sendo tomado pelos jogadores da equipe. Do Tenryu. O Dragonist já leva por ali o Yuri. Vai um pouco de dificuldade. O Tectus fica tentando segurar por ali. Fica na piscina, muito cego. Não consegue ali agir. Vai tomando bastante dano. Acaba sendo eliminado pelo Dragonist. Sobrando apenas o twistzinho agora. Fica sprintando ali com o Ayo dentro do seu teclado. Vai aparecer. Nossa, que paulada no Dragonist. 2 a 0 pra equipe do Tenryu. Olha o frag do Dragon já, cara. 5 a 0. Cara, ele, o Rage ali, o Dragon e o Rage estão sem os destaques ali. Estão matando pra caramba. Entraram no Bombsite B agora com tudo. E olha o Rage, meu Deus. Incrível. Melão foi sem mira. Ele conseguiu ali dar uma pescada sensacional. Rage mais uma vez. Double Kill vai fazendo o que quer por ali. Agora a equipe do Tenryu. Dragonist ainda pega por ali o Gordin. Gordin tá precisando de um bom prato ali de frango. Passar em que não tá conseguindo fazer nada. Vai rolar um remake aqui, é isso? Não, não. Não, nada disso. 3 a 0 pra equipe do Tenryu. Cara, eles estão milhão. Só o Dragon e o Rage matando. Mas é suficiente. Eles estão limpando tudo sozinhos. Estão fazendo, cara, milagre por ali. E estão muito bem. Agora o Rage errou um tiro que ele não errou até agora. É, o Rage vem jogando demais. Agora são dois jogadores ali tentando anular o sniper da equipe do Tenryu. Já opta por ir ali pra ponte dos BLs imaginando que já tem alguma avançada dos jogadores da equipe do Shark. Tem toda ali um quickscope já o Rage. Excelentíssimo sniper da equipe do Tenryu. Nook. Já sabe que tem uma avançada ali no Conec B. Por isso que ele vai trabalhando toda essa ação tática pra fazer retomada. Clay vai ser o cara que vai abrir ali. Vai ser o Striker. Já olha pro lado direito e não vê ninguém ali. Começa a visualizar o lado esquerdo no armazém. Vai ser o Bombsite B mesmo escolhido. Gordinho tá por ali. Já começa a tomar a bala ali do Gordinho. Busca a pescada. Ele vai sozinho. Ele quer solar o Bombsite. Lindo insta-kill. Já pega por ali o Clay. Fica com dificuldades. Tá em Danger. Vai plantar C4. Testex pega. Acaba com toda aquela festa. Sobrando ali o Twistzinho junto com o Nathan. Nathan é considerado o jogador mais gordo do Crossfire Nacional. Acaba tomando nas costas ali pro Dragoniste. Não teve nem o que fazer. Twistzinho contra três jogadores Dragoniste. Rage e Nook. Vai indo com full HP pra cima dos jogadores da equipe do Tenryu. Vão fazendo o que quer até agora. Nossa, foi sem querer, Melon. A bala que ele deu no Rage era pra pegar o Dragoniste. Com certeza. O Dragon consegue mais uma aqui. Onde já tá 9 barra 0. Rage 7 barra 1. Outro round maiúsculo. Eles não tão dando o menor espaço. Gordoc, só uma adenda aí. Uma lembrança pro galera. O lado fácil é de GR. Completamente. Será que teremos dois jogos rápidos aqui, Melon? Cara, se for nesse ritmo aí, não sei não. Então o Shark não vai conseguir muita coisa. Porque tá a milhão a Tenryu. Tão jogando demais. Detalhe pro frag do Dragon. Tá ali já 9 barra 0. No Konec A. Ele quer ser o Striker. Tá vivendo um bom momento. Clay One já dá adeus ali. O Rage consegue trabalhar com a sua Sniper. Mais uma vez. Faz essas eliminações de sempre. Ele vai ser um Coringa. Trabalha de costinhas. Ele pode pegar os dois jogadores que tão ali avançando pelo Konec B. Gordin, gordin. É um dos jogadores que tão ali ciscando pra avançar no Konec do Bombsite B. Rage já fica na ponte dos reais. Acaba sendo ali cego. Meu Deus, incrível tiro. Que red shot. Cego. Ele consegue pegar o Gordin. Tá aí em cima o Twist. O Twist se encontra ainda tentando defender a honra desse Bombsite A que tá muito easy. A galera ali realmente do Tenryu tá entrando como que é. Marotado o Yuri, hein. Marotado o Yuri. Dá um beijo na boca já ali do MVC. Double kill. Pega os dois jogadores ali da equipe do Tenryu. Mal posicionados. Não imaginavam que ia estar naquela sujeira total ali. O Dragon vem pelas costas. Incrível round aqui. O Yuri ganhou sozinho esse round, Gordotes. Na marotada conseguiu levar os dois jogadores ali. Depois, por último, garantiu três kills. E o primeiro round para a Shark nesse confronto aqui em Porto. Lembrando, quem escolheu foi a equipe da Shark. É, vem mostrando um bom desempenho aí a equipe do Tenryu. Não há parte de escolha deles, né. É, e no round anterior aí o Yuri. Na lambada, vou roubar sua goiabada. Pegou três de costas ali, Melon 13. E o último HS foi de bastante plástica. Faz já a primeira granada no Conec ali do Bomb Site B. Rage, um bom sniper, fica sempre tentando fazer as pescadas de início na ponte dos BRs. Nook vai abrindo já no armazém. Já consegue subir para o segundo andar da entrada do armazém. Já começa a se posicionar olhando todos os lados. O Dragon vai chegando perto. A ação vai ser mesmo no Bomb Site B. A cada momento já fica espotando se aparece por ali o Yuri. Incrível headshot do Dragon. Pega o primeiro. Corri, já pega. Consegue rajar o segundo jogador ali na entrada. Acaba tomando varado para o MVC. O Nook com dificuldade vai entrar agora. Testex já está por ali. Ele é obrigado a segurar. Já puxa a sua Desert Eagle. Não está fácil agora essa jornada. Acaba tomando uma granada ali. Fica cada vez. Que linda girada mostrando bastante domínio do boneco. Acabou as suas balas da K47. Acabou na Desert Eagle. Não morre. Entrou ali. Acabou sendo eliminado pelo Rey. Sobrando apenas o Twistzinho. Vem dando backup muito atrasado agora. Começa a olhar para o lado esquerdo. Trombando, o MVC acerta. Primeira rajada. Uau! Que bola para cima do Rage. Mas o MVC acaba com a festa. Já vamos para o quinto round da equipe do Tenryu, Melão. É, se não acordar agora, a Shark vai tomar uma sapecada, Gordox. Porque está ganhando de BL. BL é o lado com um pouco mais de dificuldade. R tem uma vantagem por conta dos backups rápidos. E é rush seco no B, Gordox. É no Yuri. No que abre muito bem. Gordim. Testex não clicam mais. Aí já vem pelas costas ali. Double kill do Yuri. Nossa, pensei que ia fazer a tripla eliminação. Aparece o MVC muito bem. Incrível o que faz o Nook. Estão sambando nesse Bomb Site B. No Bomb Site A. Por onde eles passam o Melão 13? Gordox, a gente pode ter o mapa mais rápido de crossfire nessa história. Já está 6x1 para a equipe do Tenryu. Eles têm um set point agora, Gordox. E se virar 7x1, eles precisam só de dois rounds para poder vencer esse mapa. Então a situação está muito boa para a Tenryu achar que está suando frio, cara. Não tem. Não vai achando espaço. Não consegue ver o que pode fazer por aqui. Agora começa a fazer uma tática mais tranquila os jogadores do Tenryu. Olha o Nook. Tem dois aí no connect, Gordox. Tem que avançar mesmo a defesa porque não está dando certo o que vem fazendo a equipe do Shark, Melão. Eles estão tomando de tudo quanto é lado. Não está fácil para eles. Já passa rajando ali. Tentando adivinhar. Olha o Gordinha ali. Que bola do Yuri. Consegue levar. Gordinha fica no Maroto. Tenta encaixar seu recoil. Incrível jogada do Gordinha agora na segunda rajada do recoil. Acaba levando os jogadores da equipe do Tenryu. Rage e MVC. Bem atrasados ainda. Dessa vez optaram por fazer uma tática lenta e não deu certo, Melão. Parece que o certo mesmo ali para a equipe do Tenryu é aplicar o atropelo usando a mira do Rage e do Dragon. Eles tentaram pelo meio, Gordox, se eliminar no começo. Mas depois o backup foi rápido. Como eu estava falando, o backup no mapa-porta é muito rápido para a GR. E conseguiram parar. E também o Gordinha nesse bom site fez seu nome. Gordinha deve ter dado uma bençada ali no rocambole. E fica já marotado. Já foi espotado. MVC vai entrar. Tenta dar insta-shots ali. E o Gordinha vai tacar o flashbang para travar um pouco a entrada dos jogadores da equipe do Tenryu. Muito boa a flashbang que faz com que os jogadores retroajam da equipe do Tenryu. O Gordinha está com baixo HP. Ele vai tentando forçar e ir para cima dos jogadores do Tenryu. Olha o Rage. Na verdade, eles conseguiram. Conseguiu afastar. Foram já para o outro. Bomb site fica marcando no quadradinho o MVC. Os dois jogadores vão entrando. Tomaram conta do meio. Nathan está pelo meio ali. Já vai sentando o chumbo. Vai para a eliminação. Rage. Pera a eliminação do Rage. Acaba já com o Nathan. Pode pegar o Gordinha dando backup. Gordinha fica ali muito bem posicionado. Rage cai ali para o twistzinho. Tudo nas mãos do MVC. O tempo é muito pouco. 14 segundos para o final do round. Ele já vai ali buscando o Buná para chegar com mais rapidez nesse bomb. Quem está por ali é o Gordinha. Ele está falando que ele é o rei. Então vamos ver se ele é o rei agora. É ele contra o MVC. Ele vai deixar o MVC plantar? Não. Mostra que é o rei do talher ali. O Gordinha consegue eliminar o MVC e fica 6x2 para a equipe do Tenryu. Terceira eliminação do Gordinha nesse round. Gordote jogou muito bem. Foi o destaque da sua equipe e do round entre os 10 jogadores. E talvez comece a reação um pouco tardia, mas uma reação da Shark. Olha aí. Uau! O Rage pesca o Gordinha. Para início de round, para acabar com todo aquele fogo do frango a passarinho do Gordinha. Nossa, se ele estivesse se tirando no Testix ia ser surreal, Melon 13. Olha o Dragon. Vamos ver o Dragon. Fica ali. E ele pega o Testix. Ai, ai, ai. Que sniper. Dragon foi sozinho e acabou tomando na boca ali para o Nathan. Nook. Rage. Nook, pegou. Terceiro, terceiro. Incrível. Incrível. Incrível a atuação do Rage. Já está botando um 14 barra 4 ali, Melon 13. Em apenas 9 rounds, esse é o freg do rapaz. E é o 7 point já, Melon. 7 point. 7 point. Nathan. Desolado. Sozinho. Indo para o respawn. Para o respawn ali dos GRs. Pelo corredor do respawn. Passa já pelo meio. Olha para o lado direito. Não vê ninguém. Já explode a bomba para cima dele. Já vão soltando os fogos de artifício. Clay One fecha ali. E que atropelo, Melon. Cara, o que matou o Rage, lógico, foi um absurdo. Matou 14 barra 4. O Dragon ficou logo atrás com 12 barra 5. Foram, cara, os destaques. Eles conseguiram fazer com que esse jogo fosse tão unilateral para a sua equipe. As pescadas do Rage, o Rage conseguia levar todas ali no fundo A, no meio. Ele conseguiu pescar, inclusive, no Connect B, indo para o Bombsite B. Então, jogou demais. Se mantiver essa forma aí, vai ser um 3x0 rápido agora. E, cara... É, se acabar aqui, rapidamente, vocês vão ficar felizes porque já vamos para o sorteio de dois pacotes de CP, né? Então é isso. Já estamos virados o segundo set por aqui. Tem Hill contra a Shark. Vamos lá. É rush seco para o B, hein, Gordoc. Olha o Dragon. Olha o Dragon. Vamos ver a skill. Vamos ver o que vai aprontar por ali o Dragon. O Yuri já vai. Incrível. Já estou vendo voar capacete pela jogada do Yuri. Vai pegar o segundo ali. Procura o headshot. MVC já devolve as granadas. E erra por ali uma biriba. Complicada a situação. Não deu para se posicionar ali. Rapidamente, a equipe do Tem Hill acabou perdendo um jogador. O Rage devolve na biriba. Olha o que o Twistzinho faz. Vai pegar o terceiro. Uau! Limpa ali a piscina como se fosse um zelador. Clay chega nas costas tentando livrar ali a sua equipe. Está muito complicado para ele. 1x3. E que jogada do Testex. Ficou marcando. Já fica imaginando que algum jogador venha pelas suas costas. Testex está por ali. Incrível. Agora um double kill. Olha o highlight. Melão. Não viu. Não viu. Testex aparece no desespero. Puxa a Eagle. Puxa a Eagle. E toma um varado no Testex. Quase que o Clay faz um milagre por ali, Gordox. Mas ele não viu o Testex ali atrás. Até eu vi que não estou jogando. Nossa, Gordox. Foi desespero ali. Foi muita adrenalina. É, exatamente. Mas esse round ali foi muito bom para Shark. Então o Dragon deu a cara, né? O Dragon está avançado. Quer ter marcado esse bomb site. Aí ficou fácil. Olha só o Clay. No fundo. No fundo. Ele e o Noke. Nossa, olha o Noke. Segura essa entrada. Olha o MVC. Só vou vendo voar capacete. Aqui está sensacional a entrada da equipe do Team Rew. Twistzim devolve. Tarde demais. Tudo igual nesse set, Melão 13. 1x1, rapaz. Que... Agora era Tenryu do primeiro set, né? Sim. Mas Tenryu um pouco mais consciente do que estava fazendo. Marcaram ali o quadro no off-site bait. Tivemos o avanço do Noke e do Clay no fundo A. Nossa. E olha o Yuri. O Yuri está se demonstrando ali um excelente striker. Pega o Dragon. De novo o Dragon avançou no Conec. O Dragon avançou no Conec. Acaba sendo rapidamente pego pelo jogador da equipe do Rio de Janeiro. Quem é que vai aparecer por ali? O Clay fica dando a cara no meio. Que headshot bonito. Que headshot bonito ali. Uma obra de arte para cima do Gordem Pastel. Testex. Quer vingar a morte do seu companheiro. O Clay está muito machucado ali. Está com 3 de HP. Só o famoso chassi do frango, né? Só mata sem pegar de costas, Gordom. Concordo. Se for de frente ali. Ai. Está aí, hein? O MVC está aí. Vamos ver. Cadê o MVC? Por onde vai aparecer? Olha isso. Enquanto vai dando uma marotada. É uma posição perigosa do MVC que essas caixas varam, né, Melão? Sim. Então, ele vai sendo espotado. Não adianta baixar. Nossa! Nos olhos! Pelo red shot. O Rage vai tomando. Double kill. É um monstro, e o Yuri começa a demonstrar sua verdadeira face. Clay Javar, o primeiro jogador, acaba matando o Natan. Ele fica marcando do palco, esperando que alguém venha pelo respaldo dos GRs. Mas, dominado o Bomb Site B. A C4 está dropada, Melão. E o Twistzinho fecha ali a conta. Faz o segundo round e a equipe do Shark vai crescendo novamente, Melão. É, o Tenryu tem bastante gordura para queimar e eles estão tentando usar isso, né? Muitas avançadas. Quando o Dragon está avançando no Konek B, não está dando certo. Dois rounds que eles perderam foi dois rounds que ele morreu rapidamente para ali. Lá vai ele de novo, Gordox. Novamente, vamos na tela do Yuri acompanhando esse rapaz aí de muita supremacia no recoil da K4. Olha o Rage, olha o Rage pelas costas. Cadê alguém vindo? O Clay está vindo pelas costas, é isso? Rage. Rage vai dar um Rage total para cima no Testex. Eliminação rápida do jogador que avança no meio e pega no Konek B. Vamos ver o Yuri e acabou sucumbindo para o Dragon. Olha a avançada agora da equipe do Team Rew. C4 dropou aí, Gordox. Já dropa C4, já até explotado. Gordin fica ali trocando o tiro. Pela chocada. No terceiro tiro, o recoil entra. Ele já entra no primeiro saco ao do Konek B. Fica tentando varar. Que belo insta-kill agora do Dragon. Twistzinho acaba com o Dragon por ali. Natan imagina que vem nas costas. Só tem o Twistzinho contra dois jogadores. Ele precisa muito, muito, muito desse round para sua equipe. Vem numa crescente enorme. Vai tacar bomba. Talvez pegue. Só que não. Já fica marcando no Konek B. Fica para todos os lados. E ele se tocou que pode vir pelas costas. Por isso ele começa agora a dar uma rodada na parte traseira. Ali na verdade. E olha o Clay tomou. Mas no Konek com sete fecha a missão. E agora é match point para a galera do Tenryu Gordox. Já conseguem ali garantir dois rounds. O mesmo número que conseguiu a Shark jogando de GR. E olha o Rush no fundo. Olha o Rush no fundo. Parece que é Rush ali no fundo. Tem dois jogadores marcando. O MVC já é o primeiro. É o primeiro headshot. Adeus Twistzinho. O Yuri Gordin vai sucumbindo por ali. Double kill do MVC. Começa a trabalhar todas as bombas que tem na sua bolsa para fugir dali Gordin. Gordin está com medo para caramba. Acaba sendo sucumbido pelo Nolk. Sobrando o Testix. E Yuri vai acabar, Melão. O Yuri, enquanto isso, já entra nesse bomb site. A C4 está dropada. Adeus Testix. E Yuri contra quatro jogadores. Está difícil a missão. Vai tomando uma biriba. It's our lover. Que mapa fez o Tenryu, cara. Rapidíssimo. Que loucura. Conseguiram um ótimo resultado. Foi um 10x4 para cima da Shark. Shark é uma das equipes convidadas para chegar entre as oito. Porque está em oitava e oitava no ranking. Tenryu. Cara, não estão. Não julgaram amanhã. Sem, sem, sem. Vou lembrar para vocês. Os caras ganharam. Ganharam não. Ganharam moral. Porque ficaram em segundo no primeiro semestre num campeonato importante. Que a galera do Crossfire realiza, né? Mas, fiquem de olho aí. Sem o fiquem de olho natural. Mas fiquem de olho. Por favor, faz, Gordó. Não, acho que sabe o que eu não vou fazer. Porque agora a gente vai para um sorteio de dois códigos de ZP para a galera. O que você acha, Melão 13? Só me corrigindo, estão sim, Gordó. Se eu realmente pulou aqui... Cadê o nome deles na tabela? Não, tem o Real, uma equipe de muita... Ué, olha... Estão na tabela? Eu não estou vendo nem na tabela. É para amanhã essa tabela já? Espera aí. Vamos perguntar. Enquanto isso, eu vou fazer o sorteio aqui. Vamos para a ZP, ZP, ZP. Todo mundo chegando aqui na casa dos 3.050 espectadores. Então, vamos lá. Pode pôr na minha tela aqui, Simões. Já vou sortear. Ó, temos... Vou dar um update, né? Está errado. Tem só 351... 1.444 logados. Então, vamos lá. Tomara que todo mundo que esteja acompanhando realmente esteja inscrito no nosso canal da Twitch. Por favor, né, galera? Então, está aí, Melão. É o primeiro vencedor de 10.000 ZP. Esse é o Streamit. Streamit. Bacana, gostei do Nick, cara. Belo Nick, você acaba de ser contemplado com 10.000 ZPs. Então, vamos para o próximo? O Roll Again, para ir... Ops, ops, falhou. Roll Again. Pedro Goku, com dois U. Parabéns. 10.000 ZP para vocês. Então, está certo. E, rapidamente, antes do intervalo, lembrando que vocês têm que ficar atentos na sua caixa de mensagens da Twitch TV, pois lá que chegará o nosso contato sobre os códigos para você ativar os seus 10.000 ZPs. Não adianta fazer a cobrança via YouTube, fax, sedex, telefone ou páginas de Facebook. Mas, se contente ali e envia a mensagem sempre, 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 que tem aí até três dias úteis para cair. Beleza? É, então, beleza. A gente se vê daqui a pouquinho. Seis minutinhos, mais ou menos, de comercial. O intervalinho e voltamos para o segundo jogo. Salve, salve, guys. Back on track. Antes de mais nada, mais três pacotinhos de ZP, Melon? Justo. Depois de um primeiro mapa super rápido aí, que a Tenryu venceu por 10x4, a Shark, em Porto, meteu um 7x2 jogando de BL, a galera do Tenryu, né? Bem impressionante. Foram super bem. Então, vamos sortear mais três. Já foram dois, o total 10. Uau. Então, bora lá. Vamos lá. Então, vamos para o sorteio. Já fico avistando os participantes. Dou uma limpadinha no meu bigode aqui. Então, vai que vai. Irmão Black. Maravilha. 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 Você gostava do de Black, aquela música? Meus pés não tocam mais o chão. Não conheço. Meus olhos não veem mais até o direção. Brad Yow. 10 mil aí também por Brad Yow. Então, para o último pacote da rodada. Então, vamos lá para o último pacote dessa rodada. Virizeira. Que maravilha. Não, faltam cinco pacotes dos 10. Que maravilha. Foram cinco. Então, fiquem ligados aí. Lembrando também que amanhã, às 10 horas da manhã, aqui no X5TV, começamos a classificatória para saber os oito times que vão vir aqui, dia 7 de dezembro, para a BGL Arena, número 3 de Crossfire. Lembrando que... Vamos trabalhar cedo. É, rapaz. Acordar cedíssimo. Lembrando que essa BGL Arena vai dar duas vagas para CF Stars 2, que vai acontecer na China. Então, tudo pago, duas vagas aí para o time brasileiro representar o Brasil lá fora. E olha só os times. O primeiro jogo... Vamos lá. Da primeira rodada, né? Primeira rodada. Anonymous contra Five Crazy. Jogaço. Shark contra a NPN. Forward contra a Easy To Get. Seven Wars contra a Kings. Pain contra a F4F, na verdade. Game Set contra a Squad 5K. Action contra a Hidden Team. E After All contra Way Too Man. Caramba, brother. São quatro rodadas no total. A gente vai transmitir um jogo por rodada, melhor de três. Pura, cara. Vale tudo. A primeira rodada, a gente vai decidir os oito classificados. Porém, a Cid, nesse campeonato, nessa BGL Arena de Crossfire, vale muito mais do que qualquer... Já sempre valeu muito, agora vale muito mais. Cara, vai ser uma guerra. Por quê? Os oito times vão separados em dois. Duas tabelas, duas chaves diferentes. No sábado, jogam quatro, semifinal e final, vaga. No domingo, semifinal, final, vaga. Então, cara, você tem que fugir dos adversários mais fortes. Claro. Imagina se, por exemplo, os dois times favoritos, com certeza, são Pain e Anonymous. Anonymous está embarcando para a China, para o WCG, essa segunda-feira. Já vai também o trem. Já tem, nossa. Então, eles vão com favoritos. Mas e se os dois caírem na mesma chave? Só vai um, rapaz. Então, vale muito a Cid, vai ter a... Cara, a ação vai ser a milhão das dez da manhã, até, mais ou menos, às onze horas da noite, que não vai acabar o negócio. Então, dez horas da manhã, horário de Brasília, não perca, aqui no X5 TV, classificatório para a terceira BGL Arena de Crossfire. Caramba, amanhã, às dez horas da manhã, coloca o relógio para despertar. Nove e meia, que já começa o countdown. Então, amanhã, dez horas da manhã, começa essa nova jornada do Crossfire. Exatamente. Então, os jogadores já estão prontos aqui. Pelo jeito, vai ser Viva Negra, hein, Gordox? Viva Negra. O mapa BRBR. BRBR. Então, já deram gol por aqui. Shark contra Tenryu. O primeiro mapa foi Porto. Ficou com Tenryu num atropelo por 10x4. Então, bora para o game. Bora para o game. Maravilha. Vamos lá. Põe na tela, Simões, que o jogo vai estar da BGL Battle de número 38. Vemos as equipes. Tenryu versus Shark. Já começa com um forte kill, um double kill. Limpa ali agora o ataque dos jogadores da equipe Tenryu. Começa o melhor, hein, Gordox? Começaram o melhor, devem ter tomado ali um pedala robinho. Chacoalhou tudo. Cadê o Clay? Precisa pegar a C4. Ele deixou ali porque ele vai dar cara, né? O Testex está ali. Sobe já em direção. Opa. Acaba encontrando o seu brother. O Testex mal posicionado. A eliminação perfeita agora por parte do Clay. Rage fica marcando no meio, buscando uma eliminação. O mal posicionamento dos jogadores da equipe do Shark. Continua pulando ali no meio, na parte central. O Rage tirou a mira. Viu o que tem na parte de cima indo em direção? A mesquita do bombsite. Ah, tentou arrastar a mira, não conseguiu pegar. Novamente o Rage fica tentando se posicionar, tentando trabalhar essa pescada. 4. Teve um desconect ali, né? Caiu um jogador. Ele morreu, né? Foi o Testex morreu. Vai bunando. Quer ir para a varanda. Invertida. Conseguiram passar. Foram espotados, eu imagino. Vão trombar ali de cara gordinho do céu. Já distribuiu um headshot. Ali para cima do Clay. Olha o Nook. O Nook está tentando sozinho. Já foi ali. Já foi espotado. E o Gordinho massacrou. Mastigou por ali o Nook. 1 para a equipe do Shark. Para a equipe do Tenryu. Começam bem. Ao contrário do primeiro mapa. Em que o Tenryu atropelou. Agora aquele double kill no fundo. Garantiu esse round para a galera da Shark. 1x0 então por aqui. Começa mais devagar. Escorregou ali a biriba. Olha, a gente tacou o flash ali para loprar também. Perdeu pouca vida pelo menos, né? Perdeu pouca vida. Vai jogar daqui. É engraçado você ver o cara tacar a biriba no seu próprio pé. Queimar todos os dedos. Todos os pelos do dedo. Olha o Nook. Olha o Nook ali. Conseguiu devolver aqui o prazima do Natan. Testix aparece com a sua sniper levando por ali o MVC. Vai tomando um atraso agora a equipe do Tenryu. Desceu. Rage. Rage e Nook. A equipe do Shark vai ali se apresentando bem. Jogando de GR no mapa ali que, né? É BL, Melão. É, a galera prefere. Olha o que o Rage faz. Eu só ouvi o Tau. Lembrando que o Tenryu escolheu começar jogando de BL. Vai soltar ali a verdinha. Já pega uma K47. Olha o twist nas costas. Passando já em direção ali a piscina. Já vai começar a fazer o trabalho de bangs pra atropelar. Nossa. Bela bomba. Quem vem pelas costas é o Yuri. O Twistzinho e o Testix estão por ali. O Yuri tá. Plantaram. Plantaram. Que bela rajada do Rage. Vai tomar pro Testix. Foi espotado. Pode ter a chance de ganhar o round. Nossa, bela bomba. Só que não acertou. Deu a fuga. Pensou em pegar a Sniper. Volta novamente o Rage a marcar. Já faz a leitura de jogo. Imagina por onde tá o Testix. Elimina o Testix. É o Yuri contra dois jogadores da casa no Bombsite B. O Nook pula que nem um saci pererê. Double kill. O que foi isso, Melão? Eu acho que não dá tempo. Olha, Gordoc. Se o Yuri conseguiu double kill, vai conseguir defusar 2x0. Que retomada do Yuri, rapaz. O round tava na mão da Shark. Aí a jogada da galera no 2x4 do pessoal do Tenryu foi sensacional. E no 1x2 o Yuri consegue. Foi pra cima sem medo. E garantiu o segundo round da sua equipe. Mal momento ali que foi vivido pela equipe do Tenryu. O Rage começa fazendo o 4-skill, eliminando o Gordim. Rage. Clay. Nook. E Dragon. Tem dois varanda. Tem dois pela varanda ali. Olha o tanto de dano que sobe por ali. O Yuri vai dando a cara também. Clay conseguiu tirar a diferença. O Testix avança. Mata. Bela jogada do Yuri. Nook pega o Nathan. Testix acaba ficando bem machucado. Uau. Yuri conseguiu fazer eliminação pra cima do MVC. Já vai em direção a Double Doors. Sai da onde o Testix? Melão. A equipe do Tenryu tá perdendo por detalhes mínimos. E 3 a 0. E a equipe do Shark não tá ali deixando escapar a oportunidade no erro do adversário, Melão. E ele na varanda. Yuri e Twist. Vamos ver quem que vai trocar ali. Twist na varanda. Já tá ali bem avançado. Dois jogadores da equipe do Shark. Já abre ali o seu profundo. E foram. Dragon pega. Double kill ali. Consegue cair. Já dois jogadores da defesa. Nathan defendendo ali. Ainda leva o Rage. Rage que tenta se encontrar. Vai trabalhando pelas costas. Agora ali o MVC. É um belo de um fake. Nathan aparece. Vem jogando bem agora nesse mapa. Conseguiu deitar. Na verdade dois jogadores ali na casa do Bob Site B. Começa a fazer aquele trabalho de retomada. Já em direção à base ali dos GRs. MVC conseguiu já deitar o Testix. Agora são dois jogadores contra três. Já vai partindo ali pro Element. Conseguiu fazer uma bela movimentação. Acaba tomando o primeiro round do Team Ryu. Será que foi uma corda deles ali, Melão? Pode ser. Porque foi um bom round. Um round esquisito até pelo posicionamento. Eram dois no Bob Site B. Dois da varanda no fundo. Os da varanda com a C4. Eles entraram primeiro do que os do Bob Site B. A galera do Bob Site B entrou depois. Que já tinham dominado o Bob Site A. E morreram pro Nathan no double kill. Bem bacana do Nathan. Foi um round meio atrapalhado. Mas que foi assim... Adoro as penas, mas aconteceu. Então um bom round para o Team Ryu acordar. Como você bem disse, Gordox. Já acordam, mas ficam ali muito disciplinados. Marcando a longa distância. A equipe do Shark bem melhor. Aproveitando todas as reais oportunidades deste mapa. Viúva Negra. O mapa brasileiro. 3x1. E o que a gente pode ver é o respeito agora mútuo. Duas equipes ali que não estão querendo mais se trombar ali face a face sem nenhum tipo. Aquela famosa trocação franca. Queima a roupa. Twistzinho fica no elemento. Rage vai indo em direção ali no meio. Tem que trabalhar suas pescadas. É um jogador importante. Testix vai se escapar ali. Vão tentar fazer uma entrada no meio. Vai dando cover. O jogador Rage enquanto o Dragon. É o primeiro a entrar. E ele dá cara ali. O Testix pesca já o Dragon. Quer pegar ele ali. O Rage vai partir. Não. Só fica marcando. O Testix não está sendo ali. Ousado de dar a cara onde ele pode ser pescado pelo AW. Pelo Rage. Jogador da equipe. Gordinho, gordinho. Apareceu ali. Que dificuldade. Eles não vão entrar nessa casa B não. Agora sim eles optam por recuar. Por quê Melão? Para não tomar flashbang. Recua. Fica só um jogador na casa. Testix elimina o MVC. Natham consegue pegar. Que espanco aqui. Pela tática da equipe do Shark. Dois jogadores posicionados. Um em cima do outro na casa do Bomb Site B. Arrepiando os jogadores do Tenryu. É difícil entrar quando está um em cima do outro naquelas duas caixas. E aquilo só é facilitado porque está tendo holding. Então dá tempo deles tomarem aquela posição. Não temem um rush seco do Tenryu. Muito eles vão dominando a parte do mapa que lhes interessa. Que é aí dentro. Interessante que essa smoke ali é feita pela equipe. Pela própria equipe do Shark. Para que dê tempo de trabalhar esse pezinho. Então cabe um feeling e leitura de jogo. Para os jogadores ali também da equipe do Tenryu. Sabe que tem uma smoke ali. Não entrar tipo a seco. Tacar uma flashbang. E o Testix já abre o round. Elimina no meio já o Clay. O Clay estava vacilando ali. O Testix pegou ele pelas costas. Avançando no meio. Três jogadores na boca da casa do B. Vamos ver. Não está dominado a casa. Mas eles foram novamente. Eles sem flash. Agora o Gordinho tem que mostrar que é rei. Junto com o Nathan. Fica educando. Que bala do Gordinho. Elimina já o Rage. São três jogadores ali que agora ficam com medo de encontrar os jogadores. MVC acaba matando o Gordinho. Dragon faz ali uma boa jogada junto com o MVC. Cai toda a defesa do Bombsite B da equipe do Shark. Já vem dando backup por ali o Yuri. Vai abrindo sua milha esperando que saia algum jogador ali pelas portas duplas. Não aparece ninguém. Ele tenta ali no meio da Smoke. Vai tomando bastante chumbo. Devolve. Conseguiu pegar na passagem ali. Na devolução. Elimina já o Nook. Está um 2x2. Opta por ir pela casa do Bombsite B. Os dois jogadores. Esse twistzinho ainda fica marcando. Se aparece algum jogador pela casa do Bombsite B. Ele não está ali muito esperançoso de que isso aconteça. Faz uma bomba por ali. Uau! Que bala que dá o MVC. Yuri devolve ali para cima do Dragon. Um Gizom muito importante. Mal posicionado MVC. Pode entregar o round. Agora ele já sai correndo por ali. Tomou muito dano. Entrega o round. E o Yuri vai comemorar. Melão, os caras ali estão realmente devem no jogo. Enquanto está sobrando jogo para a equipe do Shark. De novo o Yuri consegue ganhar o round sozinho ali. Sobrou ele num x1 contra o MVC. Consegue eliminar com muito menos vida do que tinha o MVC. 5x1. Se fizer esse round agora, Shark vai repetindo. Bom desempenho do Tenryu no primeiro mapa. E é rush seco agora. Foi um rush seco. Mal posicionado. Interessante. Nathan sozinho. Ainda consegue levar um jogador enquanto três rusham no fundo. Já veio o Gordin tentando ali com o patinete. E para cima dos jogadores agora da equipe do Tenryu. Fica tentando ir em direção ao Mesquita do Bomb Site B. Pode ter jogador já na marcação por ali. Não tem ninguém marcando. Está muito na defensiva ali o after plant da equipe. Do Tenryu tabela por ali já uma garanada. Vai fazer uma smoke por cima. Começa a trabalhar ali o after plant. Enquanto o backup vai ser dado. Gordin dá aquela punada. Já consegue expotar dois jogadores. Já sabe que tem ali na caixa Nilba. Que jogada do Testix. Gordin rei. Consegue levar dois. Não. Faltou bala para o Gordin. Com um de HP. Acredita na jogada. Entala na janela. Testix consegue levar round. Impressionante, melão. Que que é isso? Onde que estava essa shark no primeiro mapa, Gordotes? Meu Deus, que jogo eles estão fazendo. O Yuri está 12 barra 2, amigo. 12 barra 2. Está clicando demais. O Testix 9 barra 3. Está todo mundo voando. Tirando o twistzinho que dá aquele reconnect, né? Básico agora. Exatamente. Mas, cara, que partida estão fazendo, Gordotes? Set point agora se virar 7x1, amigo. Vamos ter o terceiro mapa. Vamos ter o terceiro mapa aqui. MVC marcando já no fundo. Clay. Ação mútua já em direção à varanda. Fica marcando na varanda invertida também o Clay. Não tão confiantes do jogo. Apresentado de BL. Os jogadores da equipe do Tenryu. MVCK. MVCK está por onde. Já está ali pelo fundo. Vai tumbar dois jogadores. Provavelmente twistzinho. Bela bomba. Consegue lenhar o twistzinho. Vai tomando muito dano. Já consegue invadir. Dois de costas. Linda. Jogada agora do MV. Vai fazer uma flashbang para travar o backup. MVCK do céu. A ação de muito team play. Olha o Nathan sobrando contra quatro jogadores. Ele precisa de um highlight. Está jogando bem. Só que a mira não entra. Um round é para a equipe do Tenryu. Segundo round diminui um pouco aquela história. Uma reação agora já seria tarde demais. Só que seria interessante. Para minimizar estragos. Minimizar um pouco desse 6x1 que estava. Gordó. Que são dos 6x2 que está agora. A casa está tão bagunçada que não está mais indo de sniper ali o Rage. Está optando por ir de AK. E é no fundo de novo. Será que vai marotar ali? Está vivendo um bom momento o jogador MVCK. Ele já vai abrindo pixel a pixel. Olha que interessante. Dois de Zin marotado no elemento. Que pala dois de Zin. Ele conseguiu subacar o jogador MVCK. O Nook já vem na sequência. Yuri aparece como um rei. Consegue levar o seu na varanda. Vai abrindo a sua mira já para o meio do Bomb Sight. Não tromba mais ninguém. Tenta atirando a smoke. Acaba as balas da sua AK-47. É forçado ao reloading. Já vai ali marcando se tem alguém nas costas. Trombou. Cara, cara. Queima a roupa. Ele consegue levar por ali o Rage. Não consegue manter a vantagem nunca. Os jogadores do Team Ryu após o After Plane. Vai acompanhando ali já dando o reload. After Plane nada. C4 mal foi plantada. Fica trabalhando ainda no mapa. Os jogadores da equipe do Team Ryu realmente mostrando que tem alguma coisa errada ali com essa tática deles ali no mapa. Viva uma negra, Melão. Na hora que iam entrar no Bomb Sight teve a reação da Shark. Agora o Clay vindo aí pelo meio junto com o Dragon. Vamos ver para onde eles vão, Gordox. Os 2x2 está tudo igual ali. Até na HP estão parecidos. Do Element Gordim. Virou na hora certa. Ali o Clay apareceu. Conseguiu lenhar bastante. Gordim. Oi, Yuri nas costas. E vai ser ali. Vai acabar o 7, Melão. E acaba nada. Nope. Acaba nada. O Clay consegue com um de HP. Solta a mão do Mouse e comemora. Livrou. Salvou no último segundo, Melão 13. E está saindo a reação. Rush em 3. Agora pelo fundo para cima do MVC. Já recuou. Teve uma boa leitura o jogador MVC-K. Ecoa bastante ali. Praticamente fica dentro da sua base. Loucura, loucura, loucura. A TAM sai totalmente da casa do Bomb Sight B. Se posiciona quase também na base dos jogadores BLs. Dragon praticamente semi-morto. Gordinho. Fez a Bang por ali. Nathan. Twist. Tensão no ar. Clay. MVC-K tomando muita bala. Foi ali alvejado sozinho pelo Yuri. Já vai entrando na varela. Vai trocando muita bala. Bela rejeada no range. Double kill do range. Já parte em direção. Agora a base dos GRs. Fica posicionado ali bem na sujeira. Vai aparecer o Gordinho. Gordinho sabe que ele está por ali. Está ciente de nada. Vai tomar. Consegue tomar para o range. Bela jogada no Nook. Sobrando o Yuri. Contra 3 jogadores. A situação agora é muito difícil para os jogadores da equipe. Ali. Do Shark. Não estão conseguindo mais trocar. Vai surgindo. Assim são os jogadores da equipe. O Tenryu. Está muito complicada a situação para o Yuri. Troca de AK-47. Vitão. Reloading. E de Ataí Melon. Terceiro round em sequência dos jogadores do Tenryu. Conseguindo uma reação interessante. Agora é a Tenryu do primeiro mapa. Contra a Shark do segundo mapa. Duas equipes jogando muito. Uma reação tardia. Mas que ainda dá tempo para como eu falei. Minimizar os estragos. Se virar 7x6 para a equipe do Tenryu. O psicológico deles elevado ao máximo faz o primeiro round ali de GR. E complica para os jogadores da equipe do Shark. Mas olha o Natan. Esse cara está jogando demais no Bombsite B, Melon. Temos que ressaltar. Como está jogando bem ali. Smoke total dentro desse Bombsite. Muito cego. Virou. Tem a sensibilidade rápida. Teve tempo ali de virar para o seu lado esquerdo. E não perder totalmente ali a sua visão. Cai um jogador da equipe do Tenryu. Como se não estivesse muito bem as coisas. Ainda sofre um desconect. Ele foi morto pelo Natan. Foi morto. Morto pelo Natan. E aí ele vai dar aquele reconect. Ele quis me enganar. Eu mesmo que tinha afirmado que ele estava jogando bem. Gordinho passando. Opa! Ai. Nossa. Ai. Olha o Clay. Vai strikear de C4 e tem dois ali na varanda. Vai dar ruim ali para o Clay. Será? Pegou. Mirou no errado, Melon. Deus. Trocaram kills, cara. Na verdade foi falta de cover do Yuri, né? Se tivesse mirado certinho, não dava tempo do Clay pegar. E olha o MVC trocando balas com o Gordinho. E pega o Gordinho. Interessante o round. C4 está dropada. Yuri marcando ali. Não sei aonde. Sobra o Natan. O Natan está totalmente motivado. Está jogando muito bem. Principalmente ali naquele bombsite B. Ele sempre deita dois jogadores. Agora é o momento do seu highlight, Natan. Já viu o Rage? Vai se esconder o Rage. Vai chamar ajuda do seu companheiro Bela Flash para ganhar mais tempo. Está muito cego o Natan. E olha aí, Melon. 13, Gustavo, Rutsa. Será que rola uma virada? Cara, já está quatro rounds na sequência aí. Um jogador a menos. O Tenryu. Os dois com quatro jogadores. Agora cinco para cada lado. Ah, voltaram. Quarto round seguido para o Tenryu. Já encostaram no placar. Tudo que fez achar que já não vale de muita coisa agora, Gordox. Olha, na verdade, até vale, Melon, por causa de ser de GR. Mas que poderia ter virado para ganhar o jogo facilmente, perder essa oportunidade. E a Rage C com o B. Natan para segurar, Gordox. Natan de novo. Vamos ver se vai estar bem agora. Leva o dele. Faz ali a sua jogada. Não tem smoke na porta para evitar passagem. Então fica ali quatro contra quatro. Domínio do Bombsite B. Olha que interessante. Agora toma uma outra postura. Os jogadores da equipe do Tenryu. Já avança demais o Dragon. Sem mira. Ele faz a jogada certa, mas só que ele não consegue espotar. Vão sendo espancados agora. Vai acabar o set, Melon 13. Um, dois, quatro. Pela jogada da MVCK. Tentou pegar pelas costas. Está tudo nas mãos do... Não! Vamos lá. O quê? Voltaram a errar. Faltou bala para o Nook. Então é um 7x5. Bom jogo. Para a equipe da Shark. O que era para a sessão 7x1. Até que está no lucro para o Tenryu. Sim. Sim, verdade, cara. A equipe do Tenryu pecou demais. A equipe do Shark não quer saber de nada. Fez a dela. Na hora que a equipe do Tenryu pegou e começou a jogar certinho. Redondo novamente. Abriram os quatro rounds que fizeram em sequência. Quando pegou e começou a querer entregar de novo. De não dar o reload. Não ter o controle de quantas balas você gasta para matar. Aí realmente deu a cara a equipe do Shark. Enfim, que espetáculo. Bom jogo, Melon. Então agora a equipe do Shark precisa de seis rounds para vencer e forçar o terceiro mapa de desempate. Tenryu precisa de vencer de 7x0 até 7x4 para levar para casa já essa BGL Battle 38 e os 500 reais. Ai que beleza. Então vamos para a tela lá. Vamos para o jogo. Back on track. Será que acaba aqui? E Yuri já vai despojando ali. Avançando bastante. Deu a cara gordinha. Que pescada do Yuri. Melão 13. Se eles levarem esse round pode acabar a partida. Num round importante. Meu Deus. E Yuri faz chover. Pega na mesquita. Pega na casa do B. Toma na boca do Dragon. 1x3. Atrás. No placar a equipe do Tenryu. Mal posicionado. O Dragon está forçando uma M41 que não está mais valendo no Crossfire Melão 13. Não perdeu muito espaço. M4 depois que foi liberado o colete capacete. A K47 se sobressai por ter mais dano. Consegui dar um HS com uma bala por exemplo. Precisar de 3 tiros ao invés de 4 tiros no peito para poder matar. Então a K47 ficou muito mais popular. Antes era só M4 a 1. Algumas AKs. Agora é só AK com algumas M4 a 1. Totalmente. E o jogador. Aqui na verdade o Dragon. Ele fica insistindo no M4 a 1. Não se adequa ali. A AK-47. A vantagem da M4 é a facilidade de segurar o recoil dela. É então. Opa. MVC avançou e tomou do T-Stacks aí no meio. Que jogada do T-Stacks. Consegue segurar avançada. O Rage já sabe que tem gente na casa do Momsight B. Olha o Klay. Klay. Ele deu tiro ali. Já foi explotado. Provavelmente sucumba. Se ele tacar da primeira flashbang. Ali ele fica exposto para as duas janelas da casa do Momsight. Uau. Tomou o chapéu do Yuri. Dragon. Devolve a kill. Nook no meio. Estão se travando ali, Melon. Vão passando. Tentam ir para cima. Tentam ir para frente. Agora os jogadores da equipe. Não tem Ryu. Gordin. Gordin já consegue fazer uma eliminação boa. Pega de costas por ali. Linda jogada do Yuri. Sobrando o Dragon novamente. Forçando o High Coach. A M4. As balas não vão entrando. O recoil pode ser melhor. Que paulada. Agora para cima do Gordin. consegue ali dar o headshot. Ou seja, se o Gordin não estava com baixo HP, está com alto HP ali, teve que dar duas balas para dar HS. É, mas como estava ali com cerca de 20 de HP. 20 de HP, então serve uma bala. Uma bala só. E ele tem chance de ganhar esse 1x2. Tem chance agora. Ele está ali com metade do HP indo para cima de dois jogadores com baixo HP. Vai mirando para o lado errado. Já foi tomando o primeiro tiro. Consegue pegar o primeiro jogador. Já tenta varar, adivinha onde se encontra o último jogador. Não está por ali. Nathan versus Dragon. Dragon versus Nathan. C4 plantada para o Nathan. O Nathan já foi em vil. Na verdade, ele está defusando. Foi no desespero. Já era. Está no vermelho. Não vai dar. O round é do Nathan. É para a equipe do Shark. Ficou muito indeciso, Gordox. Devia. Se ele se comprometeu a ir para fora do bomb site B. Ele deve ter todo o caminho. Deveria ter ido para cima. Procurado, né. Os jogadores. Ele quis arriscar demais. Tentou o Ninja The Fuse. Não teve como. Nathan garante. 2x0. No total está 9x5 para Shark. Muito bem, muito bem, Melão 13. Que espetáculo de qualquer forma. Vai dando gosto aqui a transmissão. O Gordin se sobressai ali agora. Olha o Dragon. Limpou a gordura do mouse. Começou a apertar o mouse em um. Já pegou por ali. Vai aparecer o Dragon. Dá onde? O Dragon marotado. Meu Deus, Melão 13. Bom posicionamento do Dragon. Vai partindo para cima agora da casa do bomb site B. Pega dois de costas. Por pouco não leva. Incrível. Pode pegar três. Agora o jogador Dragon. Meu Deus, ele fez o que quis. Paciência se chama essa atuação do jogador Dragon. Belo red shot do Testex dando na testa do Rage. Se você diz paciência, eu digo sujeira, rapaz. Agora o Testex está por ali. Contra três jogadores. Já tem em cima dele o Dragon vir pelas costas. Olha lá. Vão ilhar ele. Vão ilhar o Testex. Só está vendo o cotoco do topete ali do Dragon. Vai chover bombas para cima. O Dragon fecha com quatro eliminações. É isso? Quatro eliminações nesse round, Melão. Jogou muito bem. É o destaque ali. Sete barra dois em apenas três rounds, né, Gordoc? Sendo que essa equipe está perdendo. Então jogando muitíssimo bem. Pelo jeito é rush cego, bomb site B, Noke e Dragon para segurar esse rush. Olha, interessante. Acho que vai ter pezinho ali. Quando tem smoke, Melão, sempre pode contar com esse pé. E o Dragon pega o primeiro. Nathan devolve no meio da smoke. Começa o atropelo. Já caem dois jogadores. O Rage vem com um rápido backup. Meu Deus, que sem mina. Supremo por ali. Conseguiu pegar o twistzinho. Toma esse double kill agora do Nathan. Sobrando apenas o Clay One contra dois jogadores. Nathan e o Testix já estão dentro do bomb site B. Fica marcando de fora por ali o Clay One com seis de HP. Ele que tem uma eliminação, três mortes. Ficou esperando agora os jogadores da Nenha Cara. Estão respeitando também por ali o Clay One. Situação de muita tensão agora neste round. Já começa a tomar conta do bomb site B. Aparece por ali o Clayton Guarado. Incrível Guarado. Pega pelo nome. Agora tem o Testix, quer fazer a passagem. Vai muito ficando recuado. Na verdade, fica muito recuado o Clay One. Ele espera que o Testix vá para a eliminação para cima dele. Ficam os dois jogadores estudando a oportunidade, a possibilidade do que fazer neste round. Fica o Testix marcando se vem da mesquita. O Clay fica ali na doutrina. Vai esperar uma movimentação do seu adversário. Começa a fazer o plating. O Clay pode aparecer no momento certo. Já faz o plating. O Clay vai sair na double doors. Está com baixo HP. Já viu o rabo. Já viu o rabo ali entrando para a mesquita. Não sabe o que fazer. Por ali agora o Clay. Porque ir para trás vai ser... Ir para frente ali vai ser muito complicado. E o Testix dá a volta. Já sabe que vem pelas costas. Incrível! Incrível round, Melão! Só faltou o Testix ligar para o Clay e falar Ó, estou chegando aí para te matar, rapaz. Cavalou demais, né, Melão 13? Fez muito barulho. Foi muito previsível a nossa movimentação. Agora sim. Paciência foi a virtude do Clay. E conseguiu garantir esse round para a sua equipe 2x2. 2x2. O jogo se mantém aberto aqui, Melão 13. Manda uma grande vantagem para a Shark e Gordox. Mas é totalmente possível... Opa! Clay. Lainou bastante o Yuri. Interessante aqui a ação avançada, na verdade, do Clay. Olha o Testix, acabando com o Noke. O Rage está mal posicionado ali do elemento. Tem que ficar marcando fundo também. Vai complicar a vida dos jogadores ali do Mumpsite. E a da equipe do Tenryu. Já foi explotado ali. Incrível! Headshot, Melão! Eu não acredito no que eu vi agora. No trocar de armas, ele pega ali numa bala só o jogador do fundo. Começa ali novamente a dar condição da sua equipe ganhar. Testix já raja ali para cima do Dragon. 2x2. Rage MVCK versus Gordin e Testix. Olha o Rage vai aparecer aí no meio. O Rage pode pegar na pasta... Não atirou. Ele pode dar cal. Se ele viu que ia ser... Olha só que jogador inteligente, Melão. Vamos ver se a mira é condicente também com essa jogada. Vamos ver para onde que vai o Gordin. Está para lá mesmo. Já chama o MVCK. Olha só a comunicação da equipe do Tenryu. Opa! Foi explotado também. Já sabe da trap. Já vai partindo agora os jogadores da equipe ali do Shark. Fica marcando embaixo. Rage leva o primeiro. Só tem o Testix agora contra dois jogadores. Ele leva o primeiro. Nii morre para o segundo round para a equipe do Tenryu. Um espetáculo de jogo aqui. O segundo mapa dessa BGL. Battle no oferecimento aqui de X5. Lutadores NVIDIA e agência X5. Que belíssima jogada do Rage. Ele não atirou quando passou. Sabia que não ia conseguir mais matar. Falou tão varanda. Vamos voltar para segurar a varanda. E se você perguntou, Gordoc, se a inteligência dele, se a skill dele, a mira, acompanhava a inteligência, ele deu o double kill. Incrível a jogada. Olha o Nook. Realmente acabou casando. O Nook dá adeus ao round. Dessa vez a tática não dá muito certo. Na casa do Bomb Site B, Natan já vai agachado, ajoelhado, buscando fazer uma próxima eliminação. O Bomb Site B vai ser na fonte agora de reencontro dos jogadores da equipe do Shark. Gordinha acaba já levando. O MVCK já chega bem atrasado. Vão se travando os jogadores da equipe ali da Shark. O que pode ser melhor para os jogadores da equipe do Team Real dar o backup. A bomba foi bem jogada ali no meio dos dois jogadores. Fica marcando na mesquita. Sabe que tem jogador por ali, o Natan. Tem que ainda dar o backup para o seu companheiro de equipe. O Gordinha vai matando pelas costas todo mundo. MVCK. Fica agora preocupado com o Gordinha nas costas do MVCK. Clay One. Já vem ali atrasadíssimo no Bomb Site A. Imagina que vai ter Costinhas marcando nesse meio. Vai abrir seu scope. Enquanto fica... E tava lá o Costinhas. Marcou. Double kill do... Incrível. Triple kill. Triple kill do MVCK. E toma no bocão, melão. Que que é isso? Cada odd, cada hora, cada round é a hora de alguém brilhar. Dessa vez seu MVCK, mas não foi suficiente. Tava contra cinco. Né, sobrou dois ali. Olha só. Cinco jogadores da equipe do Team Riori no Bomb Site B. Nossa, olha só que belo avançada agora do Dragon. Já consegue double kill. Vai pegar o Nolk bem atrasado. Jogando de M4-1. Tem condições ali de trocar com jogadores de AK-47. Caiu dois para um time e um para o outro. Que jogada do Riori. Acaba fazendo sua segunda eliminação. Já nasce rush nos jogadores da equipe. Ali do Team Riori já dá até um desconect. Fica desmotivado. Parece que o mapa vai sendo entregue por parte dos jogadores do Team Riori. O Klayoman consegue pegar o primeiro jogador que vinha do fundo. Fica marcando. Ainda assim vai vir da varana do fundo. Infelizmente ele está ali. Muito mal posicionado para a sua equipe. Os jogadores já começam a sentir o cheiro da derrota. Chegando de repente. 3x3. Mas está com um pouco de vantagem ainda. Os jogadores da equipe do Shark. Não sabe o que faz. A C4 vai indo para o outro Bomb Site. Agora se encaminhando. Twistzinho para o Bomb Site B. Com o cover do seu companheiro Yuri. E o Gordin tentando jogar ali na sujeira sempre. Marcando pelas costas se aparece o jogador Klay. O Klay vai aparecer pelas costas agora. Provavelmente apareça no pixel. Na verdade no crosshair do Gordin que está marcando ali daquela mesquita. Fica marcando se não tem da mesquita do Bomb Site A. Nem da mesquita do Bomb Site B. No momento que ele entrava. Vamos ser duas milhas. Marcando o jogador da equipe do Team Riori. Já entra no Double Doors. Começa a fazer ali. Essa invasão desse Bomb Site. Vai ali no sapato do enfermeiro sem fazer barulho. Bela movimentação. Se ele trombar o Twistzinho por ali. Já viu. Ele não quis trocar tiro. Ou ele não viu. Eu vi. Já partiu para cima do Twistzinho. Vai para a eliminação. Ele já pega o primeiro jogador. Que round eletrizante que vai acontecendo por aqui. Vai trabalhar com uma granada. Ele não sabe que estava realmente o jogador ali. Vai morrer pelas costas. Tem nas costas ali. Samba. Acabou sendo morto pelo Gordin que estava dando cover. 4x3 não, preso. 4x3. É o seguinte. Se o Tenryu quiser vencer esse mapa direto. Não pode mais deixar o Shark pontuar, Gordox. Tem que fazer quatro rounds na sequência. O Tenryu agora se quiser ganhar direto. Para o Shark falta dois rounds. E é rush seco. 3 pela varanda. 2 pelo fundo. Tem três lá. Mal posicionado o Nook. Ainda tem dois jogadores para prestar o backup. Double kill do Nathan. Fez o que quis. Agora os jogadores da equipe do Shark. Varrem o bomb site. É o Clay One. Não vai conseguir pegar ninguém. Melão 13. Agora só levando para a prorrogação. Para a equipe do Tenryu. É, mas agora é match point para Shark, Gordox. Estão a um round de forçar o terceiro mapa. Se acompanha. BGL Battle de número 38. Yuri. Twist. Rush. Frenético. Bombe site B. Adeus, Clay. Que bola. Cadê o Dragon? Está muito atrasado. O Nook também. Eles optaram por ficar todos os jogadores no bombe site A. Ficou só um sozinho no bombe site B. Já plantam a C4. É match point. MVCK. Já vai indo ali da varanda invertida em direção ao bombe site B. Tem um costinhas ali, hein? Tem um rei das costinhas. Gordin pega. Yuri. Gordin fez uma partida sensacional. A equipe do Shark se recupera. 2, x, 3. Tabela biriba. O Dragon leva por ali o twistzinho. Testex cai. Pode salvar o match point. Nathan. E salva o primeiro match point, Melon. Incrível. O Dragon leva 3 jogadores. Neste round eram 2, x, 3. Ele sozinho. Nem teve a ajuda do Nook. Nook estava vindo na marotagem. Então segura o primeiro match point da Shark. A equipe do Tenryu que venceu o primeiro mapa com grande facilidade. Vai sofrendo muito aí. E vendo a Shark forçar o terceiro mapa de desempate. A situação ainda continua muito complicada para os jogadores do Tenryu. Vamos ver como se comportam sob pressão. Rage MVCK faz uma boa granada ali. Olha o ferimento causado. Mais uma. São 3 bombas. Gordin dá Deus. Nossa, bela pescara do twistzinho. Até eu me assustei. Yuri morre. Olha o poder das bombas ali na casa do Bomb Site B. De qualquer forma o Nathan está com a mira afiada. Leva já o Dragon. Vai marcando ali. Vai pegar alguém. Pensei eu que tinha alguém por ali nessa caixa que fica bastante castiel. Não tinha ninguém. Então 3x3. Nathan. Testex. Twist. E vamos aqui para a tela do melão. Vamos. 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 Já vendo agora o Twist. Ele e Testex contra 3. Agora não. 2. Porque o Testex levou o Clay. Twistzinho agora tentando encontrar alguém por ali nesse Bomb Site. Pelas Smokes. Muita fumaça por ali. Testex pega. C4 vai se encontrar com o seu companheiro. O Rage. Marcando o meio. Noke fora do Bomb Site. Testex e Twistzinho. Tem o Match Point em mãos desse 2x2. A vantagem é toda da equipe do Tenryu. Por conta da HP dos seus jogadores. Testex. Olha o Twist. Vai fazer bastante barulho. 50 segundos no relógio. Rage. Marcando o meio. Noke marcando. Se alguém aqui aparece na porta. Só que o Rage ia tomar antes. Testex não sai daquela ponte. Testex agora vai entrando no Bomb Site. Vai ver se encontra alguém. Ele está com menos HP. Mas está sem a C4. É ele que tem que liderar essa entrada. Olha só. Vai por ali. Tem o Rage e o Nuke cruzados. Que HS para cima do Nuke. Mas o Rage garante a kill. Agora fica 1x1. Rage contra Testex. Testex vai para cima com 20 segundos. E não consegue. Segura mais um Match Point. Incrível. Incrível como vai tomando um ar de dramaticidade enorme o jogo. Smokes pelo meio. Rage não está mais puxando a Sniper. Pelo fundo. Agora já vem no Twistzinho. Junto com ele. O Gordinho vai ter um remake por aqui. Num 5x5. Para a galera. Então é isso. Vamos ter que esperar agora. É cara. Acho que isso daí foi uma amarrada. Será? Será? Está uns 5 jogadores aqui. Conversando. Já voltaram. Esperar você então voltar, Gordox. Estou tentando aqui. Mais rápido que o Zain Bolt. É que ele é rápido. Você tem que ser mais rápido que o homem mais rápido do mundo, Gordox. Impossível. Impossível. Consegui, consegui. Então beleza. Pronto. Gol, gol, gol. Lembrando. Está 5x5 no placar desse set. No total está 12 Shark, 10 tem Hill e a Shark tem o Match Point. Será que teremos um overtime? Podemos ter. E lembrar que estava 6x1 para a Shark no primeiro set. Estamos aí prestes a ter uma prorrogação. Então bora na tela. Bora para a tela acompanhar esse final. Mais um remake. Mais um remake. Mais um remake. Que loucura. Os jogadores vão estar esfriando. Com certeza dá uma esfriada nos jogadores. Melon 13. Eu acho que... Está todo mundo na sala, não está entendendo. Vamos ver como... É, pelo menos vai ser rápido. Pessoal ali fazendo brincadeiras. Pirradas, pirradas, pirradas. Olha galera, se... Esse chat em game de qualquer jogo é sempre muito comprometedor. É, de qualquer jogo, né? É sempre comprometedor. Até o Gordox é chavecado aqui todo santo dia. Estou mentindo? Não, verdade. Você também. Não, eu não. Sou feio. Eu tenho o bigode. É, você tem... Eu também, eu... Você bem aqui, né? Eu estou tentando. Está igualzinho a semana passada, velho. Droga, eu vou tirar essa porcaria, velho. Está igualzinho a semana passada. Não tem condição de fazer o bigode, velho. Que saco, velho. Beleza. Porém, se você clamou caviar esse lobuzão todo, velho. Está só o rabo da poupa para fora. Que loucura. Yuri e Twistzinho já bem machucados aqui no começo desse round. Opa! Caiu. Testex cai. Natan devolve. Cara, como o Natan está jogando. Bem! Pode ser triple. Brutalidade do Natan. Olha o Noco. O Noco está escondidinho ali no Castiel. Nossa, olha. Devolveu uma boa bomba para cima do Natan. O Natan está muito bruto, rapaz. Ô, Feras, está exaltado. Vamos ver aqui qual vai ser o posicionamento aqui. Olha o Clay. Olha o Clay. Olha o Clay. Olha o que ele fez. Leva dois jogadores. Gordin vem para arraçoar o prato. Já leva o primeiro. Já fica com dificuldade do segundo. Já vai aparecendo ali um... Oh, não. Noco. Nossa. Uau. Já viu o Gordin. Já viu o Gordin. Trocação franca. Trocação franca. Nossa. E o round é do Noco, Melão. Era para acabar o mapa. Num x1 para acabar o mapa. X1 do Match Point. O Noco leva a melhor com muito sangue frio. Ele permaneceu atrás daquela caixa durante todo o round. E saiu só quando ele precisava. E consegue um double kill. E agora é o seguinte. Se der Tenryu é prorrogação. Se der Shark acaba esse mapa, Gordox. Olha só o que acontece. Num mapa em que estava 6x1 no primeiro set para Shark. Agora estamos a um ponto da prorrogação, Gordox. Muito boa partida. E olha essa bala do Twistzinho já pegando por ali o Clay One. Já vai partindo em direção ao MomSite. Não quer nem saber onde estão os jogadores. Vai na raça mesmo. Já está ali o Twistzinho marcando. Consegue plantar. Dragon aparece. Leva o Yuri. Fica marcando nas costas. Na varanda já o Natan. Provavelmente vai trombar o Dragon com baixo HP. Já vai dando adeus ao Dragon. Vai tacar bomba. Tem o Rage junto. São dois jogadores da varanda. Tenta fazer uma defesa ali. Muito complicada. O Rage leva o Twist. Vão dois jogadores pela varanda. Continua o Testex aí embaixo. Na verdade fica se escorando atrás do satélite. Que bala do Rage. Que reação sensacional, Melão. E é prorrogação, amigo. É prorrogação. Como? Estava assim. Cara, estava 6x1 para Shark. 6x1 para Shark. A equipe do T1 fez 4 rounds. E acabou virando 7x5. E agora, com 3... Não, 4... Eles fizeram 4 rounds na sequência de novo. E forçaram a prorrogação. Incrível. Incrível, incrível, incrível. Eles seguraram 4 match points. Melão 13, estou aqui absurdado. Que jogo. Que jogo, cara. Podia ser a hora de fazer uma aposta para você ter tirado esse bigode aí, né, cara? Eu perdi essa chance. Estou absurdado, cara. Gol, gol, gol. Cara, prorrogação. Tiro curto. 3 rounds. Não tem muito para onde correr. Nossa. É o seguinte. O Shark estava com o jogo na mão durante todo... Todo jogo eles estavam com o jogo na mão. 6x1, entregaram, virou 7x5. Tiveram 4 match points, não conseguiram fechar o mapa e agora tem rio, vem embalado. Difícil tirar o Tenriu agora. Estou tenso. Difícil tirar o Tenriu agora porque eles vêm nesse embalo, né, cara? Eu acho que... Esse embalo conta bastante. Eu acho que se as duas equipes... Se uma das duas equipes ganharem, eu tiro o bigode. Pode botar na tela, Simões. Vamos para a tela aqui, valendo. Twistzinho. Já toma um dano, acaba pisando na pedra, torce ali o maleolo, o tornozelo. Já fica com um HP a menos. Dragon list. Dragon está ainda insistindo na coach, na M41. Já vi o Natan. Esse cara está perigoso, está liso. Está liso esse moleque. Olha o Gordinho, olha os testes. Incrível. Já cai três jogadores da equipe agora do... Olha, foi por pouco que não pegou no topete. Vai sendo eliminado. Meu Deus, Melão 13, volta uma outra equipe. Só precisava fazer isso uma vez antes. A equipe do Shark vai fazendo o que não fez no outro set. Um belo round. Para cima agora do Tenryl. Lembrando, tiro curto. São apenas três rounds, Gordox. Rage. Toma conta. Ficou ali marotado. Bela jogada no Rage, mas o HP era abaixo. Foram três. Tec, tec, tec. Da terceira já pegou ali na pinta da Sabrina Sato. Um lindo no headshot. 1x0 no overtime. E é rush seco pelo fundo do ar, pelo que parece. Vamos ver. Clay de AW. Está bem posicionado para ficar de AW, hein, Melão? Interessante o posicionamento dele. É um elemento recuado, né? Bem recuado ali, mas ele pode se escorar em alguma das pilastras atrás ali da estrutura da base de R. Se ele ficar atrás dessa caixa, o nego vai passar e vai varar ele até não querer mais. E vão passar. Se caiu uma smoke ali também fecha o range dele. Ó, smoke. Será que smoke? Opa. Tem que abrir mais para direito o pixel. Nossa. Complicou totalmente. Tentou pegar no meio da smoke. Quem é que vai defender agora? Caiu o Rage lá da mesquita. Olha o que vem aprontando os jogadores. É fake. Olha o C4. Perdeu o C4. Cadê? Opa. Ha! Pegadinha do Maledro. Mas nunca achou o rush. É 2x4, gordotes. Nego já sentiu, Melão. Nego já sente que é no outro bomb site. Tarde demais. O fake é dado. Dois jogadores full HP muito bem posicionado. Twist. Twist. Errou. Era a oportunidade de ganhar uma eliminação e deixar menos complicado. Devolve. Tomou ali na boca do Nolk. Só tem o Testex. Ele Raja o primeiro. Nossa. Vai em busca da Raja no segundo. Double kill. 1x1, Melão 13. Tem que ir o MVCK. Sambou. Pedalou. Brincou. Puxa, Igor. Vai no desespero. E ele consegue matar. Dá tempo ou não? Dá tempo ou não? Será que vai conseguir defusar? E consegue, Melão 13. 1x1. Quase que o Testex faz milagre por ali. Levou três jogadores. E não foi suficiente no X1. Quem levou o melhor foi o MVCK. 1x1. Tudo igual. Lembrando, prorrogação. Tiro curto. Três rounds apenas. Natan, Natan. Escorregadio. Já vai ali pro esgoto. Yuri sai da varanda invertida. Fica marcando. Já se vem alguém. Lá do meião. Twistzinho. Avançaram pelo B. Avançaram pelo B. Dragon e VC. Três no meio. Três no meio. Mão posicionada agora. Rage cai. Mas sim. Não levaram o Twistzinho. Vão sucumbindo os jogadores. Vai indo pelo Bomb Site A. Testex consegue fazer a eliminação. Que loucura. Ele não troca tiro por ali. Fica ali na doutrina. Consegue levar o primeiro. Morre pro segundo. Vira agora a equipe do Tenryu. E é sete points para o Tenryu. Vai ter um remake. Acho que eles pensaram que acabou. Não, não acabou. É, eu teria que explicar pra eles. Imagino. Vamos ver. Vamos conversar aqui o que aconteceu. Estão virando já. Estão virando. Calma, calma. Escutem o Melon 13. Fala aí que eu fui bloqueado. Eu spamei. Sério? Sim, sim. Tem que fazer três. Não. Tem que fazer três, brother. WCG é outro esquema. É, explicar, galera. Por que a confusão. Porque no WCG, a contagem de rounds foi diferente. Ela era no total nove rounds no primeiro lado. E quem fizesse dez ganhava. E na prorrogação era no total três rounds. Quem fizesse quatro levava. Por isso a confusão da galera. Então, tá explicado aí. E já foi prontamente arrumado. Go, go, go. Então, é isso aí. Então, dois a um tem Ryu. Tem Ryu que precisa de mais um round. Quem fizer três vai virar. Então, Ryu que precisa de mais um round. E Shark precisa de dois ali pra virar. Totalmente. Já estou aqui dando read. Uma super partida. Realmente, você acompanhando essa BGL Battle de número 38. Um super jogo na tela. Vamos para o... Que pode ser o último round do set. Caso ganhe os jogadores da equipe do Tenryu. E é rush fundo. Vamos se encontrar, Gordox. Vamos se encontrar. Nossa! Triple kill! Nossa! Nem deu tempo. O round mais rápido da história. E agora é isso. Último round. Dois a dois por aqui. Quem fizer essa, passa a frente nessa prorrogação. Natan. Vai tacando por ali as bombas. MVCK quer avançar, hein? Tá ali no marote. Gordin. Natan. Sambando com seu boneco. Todos indo ali em direção à varanda. Tá clear. Se eles dominam o melão, é virada. Yuri. Twistzinho tomou um dano porque caiu, né? Na verdade, a perda de HP ali foi por cair. Leva por ali o Natan. Mantém-se calmo. Quer trabalhar no backup. Vão caindo os jogadores. Gordin, gordin. Vai tomando bastante dano no fundo. Testas que caiu. Olha que belo backup. Vai ser o perfeito. Sobrana Pérez. Agora o Yuri. Já tem três jogadores por cima dele. Leva o primeiro jogador ali. O segundo não conseguiu. E acaba com três a dois. De qualquer forma aqui, muito disputado. Melão 13. Vence de GR, o que é o mais difícil ali, né, cara? É, e quem fizer três leva. A não ser que seja três a dois para achar que teremos outra prorrogação. Então, equilíbrio até agora, até aqui, Gordox. As duas equipes, ninguém largou o osso, cara. Lembrando que se tem Rio vencer essa prorrogação, vencer esse mapa, já acaba BGL Battle 38, porque eles vêm ser em Porto numa disputa relâmpago lá em Porto, né, Gordox? Verdade, foi muito rápido o primeiro jogo. Por isso que já estamos indo para o overtime, mas ainda são 10 e 24. Nossa, né? E tá sendo disputado, isso que é curioso, né? Então é isso. Bora na tela. Segundo lado aqui dessa prorrogação, em Viúva Negra tem Rio contra Shark. Vamos ver se encaixam os rushes ou se a defesa realmente é a melhor da equipe do Shark. Sozinho o Rage. E ele vai conseguir levar os dois jogadores! Bela jogada do Rage! Clay One, acerta ali o pé, acerta o passo! Vai acabar já o primeiro round! Nathan, tá liso, tá jogando bem, tá descorregadinho, vai partir! Tem Nego nas costas, tenta varar, tenta pegar, tá muito cego, não tem defesa, partiu pra cima, levou por ali o MVCK. A galera começa já a ilha ele, vai aparecer o Dragon mal posicionado, eles vão entregando ali as kills, olha o triple kill, vai partir pro Allnage! O Rage não deixa, Melon 13! Um round a milhão para o Tenryu, se não fosse essa última jogada mítica do Nathan, né? Teria sido bem diferente, mas apesar do tipo que não levou muito perigo, olha só no fundo. Começou bem ali com o Yuri avançando, já pega por ali o MVCK. Opta o Dragon por não trocar, e em direção ali pro outro Bomb Sight. A tática agora da equipe do Shark é avançar, o Nathan é pego muito fora ali da posição, na varanda invertida, o Gordin vai ser espotado por pouco, não toma na testa, sai dali correndo. O Yuri no fundo, Twistzinho no Bomb Sight A e o Testix no Bomb Sight B. Gordin tenta pegar os jogadores ali na passagem, pra varanda, já vai pra Mesquita. Bem machucados os jogadores da equipe do Tenryu. E olha o Testix. Testix conseguiu já levar, uma boa avançada, Clay One Devolve, matando já o Yuri. É uma perda grande, né? O Yuri é um ótimo jogador. Vamos ver quem consegue ali matar. O Yuri e o Nathan, os dois melhores jogadores nesse confronto do Shark, já estão mortos no round, Godox. 1x0 pro Tenryu. Tem que ficar olhando no fundo e na varanda o jogador Twist. Testix fica no esgoto. Olha o Clay, olha o Clay. Vamos ver o que vai aprontar por ali, o Clay. Vai encontrar com o Testix. Vai encontrar o Testix, Testix tá ali na dele. Marca no Rage. Imagina que vai aparecer um jogador. Ai, ai, ai. Oh, my God. Incrível headshot do Clay. Cega ali o Twistzinho. Ganha tempo a equipe do Tenryu. E o Twistzinho, na noção, pega o Clay. Mas eu acho que é pegadinha do malandro, hein? Eu acho que é pegadinha do malandro. Twistzinho e Gordin. Estão ali imaginando que é bomb site B e E do Marmelo. Eles estavam indo pro B, mas essa tia do Twistzinho mudou os planos. Nook mal posicionado. Vai morrer varado. Não tem como fugir dali. Tá com um de HP. Vai ficar nas mãos do Rage, Melão. Tudo por uma falha de posicionamento do Nook. Se o Rage não fizer chover, um de HP. Um de HP. Rage. E é isso, gordinho. Por conta de um jogador, perdem ali um round importante. É aquela febre de querer tentar strikear. Acabou mal posicionado o Nook. Os dois jogadores estavam vindo a direção dele na hora. Ou ele ficava segurando. Ele não tinha o que fazer. Não tinha como. Não tinha o que fazer. Então agora é isso. Quem fizer tem o match point, gordotes. Quem fizer esse round vai ter o match point. A galera da Shark agora muito mais contida. Não vai avançar em nenhum setor do mapa. Nathan. Ele gosta muito de segurar o bomb site B ali. Mostrando um bom domínio. De bombes fechados, na verdade, né? Por causa que a ciência é alta. Taca um flash nele, ele vira. Acaba não sendo pego pela flash. Consegue matar um, dois. Às vezes até três, como já vimos no jogo. E o Dragon vai se escarar dele. Vai. São três na varanda e dois pelo bomb site B. Esse é quatro com o Clay, que tá no B. E entraram. MVC estraqueando lá na varanda. MVC estraqueando lá na varanda. O Rage vai por ali. Mal posicionado. Pega o Yuri. Testex. Trocaram kills. Testex vai sucumbir. Só tem o Twist que dá rajada pra cima do MVC. Toma muito chumbo. Melão 13 é match point. BGL Battle 38 point para a Tenryu. Se fizerem esse round, vão levar pra casa o título dessa BGL Battle 38 e 500 reais no bolso. 150 da BGL, 150 da Golcash. E olha a situação do HP dos jogadores ali da equipe do Shark. Vai ali caindo um a um. Olha, muito machucados no fundo ali o Yuri Twist. Presta o backup ali pro bomb site B. Tenta barotar o Testex pela varanda invertida. Lindo headshot pra cima do MVC-K. Bom site B dominado e o Clay na varanda com a C4, Gordoc. Sozinho. Que retomada. Que belo headshot. Olha o Testex. Sofreu ali um dano massivo. Mas já sabem que tá por ali a C4. Tem que trocar tiro o Testex. Não pode fugir da treta. Ele volta. Já dá toda aquela rotacionada. Testex pega por ali o Dragoniste. Twist. 2x2. Vai pro bomb site. Vai clicar. Clica. Clica. Vai defusando. Vai defusar. Olha o Clay. Uau. Testex tá com você. Tá bom. It's all over. Que jogada do Clay. Tá sozinho. Conseguiu garantir. E é round e jogo e mapa e BGL Battle e tudo para o T. Temriu numa retomada que eu juro. Eu juro. Eu apostaria o hambúrguer do Gordoc. Não, não. Eles não iam ganhar esse segundo mapa depois do início de jogo que a Shark fez. Mas não teve como. Conseguiram reagir. A Shark abriu 6x1 no primeiro lado em Viva Negra. Acabou fechando 7x5 para eles. Uma retomada. 4 rounds na sequência para a equipe Temriu. Depois, a Shark abriu 5x3. Então, teve 4 match points. De novo, 4 rounds seguidos para a Temriu. Forçaram a prorrogação. No limite ali, sempre muito disputado. Conseguiram garantir essa BGL Battle num 2x0 em mapas. Mas um 2x0 que não diz o que foi o confronto, né? Sim. Pelo das contas, aí, segundo mapa muito bem disputado. Eletrizante. Deu gosto de fazer essa transmissão para vocês. Parabéns às duas equipes. As duas estão classificadas para amanhã, então, é isso? A Temriu não foi classificada. Não foi classificada. Ela não estava entre as 8 melhores do ranking da Z8, que foi utilizada para o convite. E nem se classificou através do campeonato do classificatório aberto, que rolou durante a semana. Lembrando, amanhã às 10 horas da manhã começa essa classificatória. Temos as equipes Anonymous contra 5 Crazy. Shark, que acabou de perder, contra NPN. Forward contra East 2 Get. Seven Wars contra Kings. Pain contra F4F. Game Set contra Squad. 5K. Action contra Hidden Team. E After All contra Way Too Many. Então, é isso aí. Amanhã às 10 horas. Só que ainda temos quantos ZPs para sortear? Cinco. Cinco pacotes. Então, vamos lá, Simões, na tela aqui para o sorteio dos ZPs. Essa galera quer, tá, na verdade, aí louca por isso. Roll the dice e sai para o R Silva 442. Parabéns. Acaba de ser contemplado com 10 mil ZPs. Vamos para o próximo? O próximo é o Lacoste aqui, só que não aqui. Deve ser o STK. Fica aí um abraço para você, porque... E para o Claudio Leite 10 também, que não está seguindo, né? Fica uma tristeza de sortear Santos IVTV. Esse recebe. Está seguindo o nosso canal. Então, tá aí. Já foram sete no total, oitavo agora. Kyle Style. Esse daí não é estranho, hein? Vamos para mais um? Vamos lá. E barra. Foi barrado. E barra, barrado, porque não segue o canal. Então, o Lux3636 recebe. Vamos para o último? Para o último, então. Vamos lá, boa sorte. O último MTTSS. Que beleza. Acabou. E acabou. Já foram 10 pacotes. Foram 10 pacotes de 10 milhões EP. Todo mundo que venceu aqui, ó. Foi o Extremity, o Pedro Goku, o Irmão Black, o Prodigio, o Vinizeiro, o R Silvio, o Santos IfTV, o Kyle Style, o Lux3636 e o MTTSS. Vocês têm que ficar de olho na sua caixa de entrada, na caixa de mensagens da Twitch TV. É por lá que a BGL vai entrar em contato com vocês. Lembrando, demora uns dias, mas o contato é feito, vai cair na sua conta. Fique tranquilo. Show de bola. Que satisfação. Encerramos aqui essa transmissão hoje às 10h34 da noite, porque amanhã às 10h da manhã também estaremos de volta. Né, Melão? Exatamente. Então, galera, um forte abraço. A gente se vê amanhã. Quem não estiver aqui às 10h da manhã... Cara, eu não quero nem falar o que vai acontecer. Eu não vou nem falar o que vai acontecer também. Mas não perca. Vai ser sensacional. Das 10h da manhã até umas 11h da noite. Só jogão. Valendo as 8 vagas aqui para a BGL Arena número 3 de Crossfire. Que vai dar 2 vagas para o CF All Stars número 2. Que é um campeonato que acontece na China no que vem. Então, teremos 2 brasileiros por lá. Quem será? É isso aí. Não perca. Amanhã, novidades para vocês também. É isso aí. Vamos encerrando aqui a BGL Battle de número 38. Uma boa noite. Um bom final de semana a todos. Tchau.